Muitas pessoas acham que pra começar a dançar precisa ter jeito, talento nato ou um presente divino Mas eu tô aqui pra provar que não precisa nada disso Nos próximos minutos você vai esquecer de uma vez por todas as desculpas E vai começar com uma dica valiosa pra quem deseja aprender a dançar Se prepara que vai começar o Soul Feeling TV Para, 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 para Antes disso, um grande abraço pro pessoal da Cia Recomeça de Tuparendi Agora sim, foi! Eu nasci em berço de rock e do esporte Desde criança ouvi Legião Urbana, Guns N' Roses, Metallica, Red Hot Chili Peppers e joguei futsal, vôlei e basquete Fui contra todas as probabilidades segundo o ponto de vista de muita gente que dança O de que precisa ter jeito ou nascer pra isso Na real eu vim de fora da cultura e a cultura me abraçou Tendo passado por essa experiência pra começar a dançar A primeira coisa que eu posso dizer que é importantíssimo pra começar a dançar É se habituar e gostar da música Chame como quiser Mas rap, hip hop, R&B, break beat, funk original, house, Miami bass E até outros estilos que se aproximaram das danças urbanas ultimamente Como dubstep, trap e até funk carioca por exemplo Você pode até começar a dançar pela técnica e pela estética do movimento Mas posteriormente vai ter que fazer o caminho inverso e começar a descobrir a dança Ou seja, o feeling ou sentimento de dançar dentro do movimento Meu Deus, Ero, do que tu tá falando? Bom, o ato de dançar, como eu já disse em um vídeo anterior É se divertir movendo-se através da música Na história da humanidade, a dança teve e tem sim outras abordagens Como religiosa, ritualística, entre outras Mas falando de danças urbanas, ela veio de festas mesmo Dentro do hip hop, por exemplo As block parties eram festas organizadas em apartamentos vazios E em quadros esportivos Onde os DJs levavam o sound system pra galera curtir e dançar aos sons mesmos E dentro da indústria fonográfica da época Tivemos inúmeras influências para que hoje existam as danças urbanas Sejam pelo James Brown e o Parlamento Funkadelic Através do funk, por exemplo Ou do rap em rimas de DJs como o Kool Herc Ou artistas como o T-Rolls 3 e o R&D MC, por exemplo Lembrando que esses exemplos são bem vagos E daria pra contextualizar bem mais Mas fica pra um próximo vídeo Essas pessoas que simplesmente se divertiam Igual quando você rebola até o chão ao som de Paulo Vittar Não sabiam, mas estavam no contexto que iniciou O que hoje repetimos no mundo todo As danças urbanas Logicamente, com o tempo e circunstâncias As danças foram se tornando mais performáticas E tendo conotações artísticas Que fez com que muitos grupos fossem criados E novos bailarinos também fossem formados, etc Mas isso não anula a essência da dança As cyphers e jams estão aí pra provar isso Sendo assim, a dica de que é preciso gostar da música é valiosíssima Aprender a dançar numa música que não te move internamente Deve ser uma tarefa tediosa Ah, mas eu não curto rap Bom, você gostar de ver alguém dançando hip hop E querer fazer isso Já é um indício de que você pode começar a gostar Olha eu lá atrás, ó Vou fazer esse adendo aqui porque eu tava editando o vídeo E acabei vendo que parece que eu tô querendo dizer Que você precisa, obrigado, gostar de rap Pra você dançar danças urbanas Não é isso, tá? Entendendo o contexto de danças urbanas Entendendo onde ele nasceu Onde ele se propagou E com quais estilos musicais Você vai, provavelmente, querer também se interar nisso E vai ter vários artistas de hip hop Artistas de rap Que você vai querer conhecer, logicamente Os artistas que contribuíram musicalmente pro contexto Entendam o contexto do que eu tô falando Porque senão vai ficar meio estranho Certo? Não sei por que eu fiz isso E se clicou pra ver esse vídeo É que provavelmente é porque há algo que te interessa, não? Eu sei que pra quem ouve rap, hip hop, etc Desde que nasceu Pode estar ofendido com o que eu tô falando Achando que eu perdi a cabeça ao dizer essas coisas Mas, cara A dança é universal E eu tenho certeza Que qualquer corpo, mente ou entidade Tem algo a contribuir pro crescimento da nossa arte Eu nunca vou dançar como você E isso te faz único Mesmo que hoje você não goste de ouvir as músicas do estilo Ou não saiba fazer nenhum passo Você é único E tem muito a oferecer pra dança Basta começar a praticar E jamais desistir Vou deixar aqui algumas dicas de artistas pra você Pesquisar as músicas Pra já começar a atualizar a playlist do seu lar Ou do Spotify Spotify, que seja Ou até relembrar Caso já os conheça E faça tempo que não curta eles Ouça as músicas Dance sozinho no seu quarto Filme você mesmo dançando Tente imitar outros dançarinos Ai, mas não pode copiar ninguém Mano A esmagadora maioria começou a dançar Por causa do Michael Jackson E um alco era sagrado Então Menos E pra você que pensa isso Indico o livro Cobre como um artista Até farei um vídeo sobre isso Mais pra frente Então, por enquanto Se joga Lembrando que essas são as minhas experiências E que cada sujeito tem uma vivência e realidade Sendo impossível sobrepor a minha Sobre as tuas Ou a de qualquer outra pessoa Se você, como eu falei antes Acha um absurdo Alguém querer dançar E não gostar da música Saiba que socialmente E não só socialmente Somos seres mutáveis E podemos aprender a nos habituar A muitas coisas inatas Ou até experienciadas ao longo da vida Sem preconceito com coleguinha, hein? Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso E não esqueça de mandar para os seus amiguinhos Pelas redes sociais e WhatsApp A galera que curte dança E não teve coragem de começar ainda Precisa ver essas paradas Se inscreva no canal Se você não é inscrito Clica no sininho para ativar as notificações Para que todo dia às 19 horas tem novo vídeo Eu sei que hoje atrasou Mas não vai me retrasar, não Lembrando que o Soul Feeling tem o apoio da Fit Academia Que é uma academia de musculação De muita qualidade e preço baixo Também tem aulas e ritmos Ginástica localizada Jump e funcional Se você quer emagrecer e ficar forte Ou entrar em forma Gastando pouco Esse é o lugar certo para você É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E fui! Fui!